No peito que me vê, sorrindo desse jeito Você sequer sabe da minha solidão Aqui nessa balanjura na vida Alguém a dor vai passando esquecida Vou viver essa vida do jeito que ela me levar E quem sabe a água que tá No peito que me vê, sorrindo desse jeito Você sequer sabe da minha solidão Aqui nessa balanjura na vida Alguém a dor vai passando esquecida Vou viver essa vida do jeito que ela me levar Vamos falar da mulher, da morena o dinheiro A vida do seu dia até no padeiro Mas ao palco da vida que você Não sabe que eu já passei Como se qualquer que se chama que você não para O que mais forte é que as que já se cala Eu lembro dessa vida do jeito que ela me levar É do jeito que a vida quer É desse jeito É do jeito que a vida quer É desse jeito Ninguém sabe a água que tá No peito que me vê, sorrindo desse jeito Ninguém sabe a minha solidão É que meu sombra me ajuda na vida E agora vai passando esquecida Vou viver essa vida do jeito que ela me levar Vamos falar da mulher, da morena o dinheiro A vida do seu dia até no padeiro Mas ao palco da vida que você Não sabe que eu já passei Você não quer que se chama que você não para A vida do que mais forte a tristeza se cala Eu lembro dessa vida do jeito É do jeito que a vida quer É desse jeito É do jeito que a vida quer É desse jeito É do jeito que a vida quer É do jeito que a vida quer É do jeito que a vida quer